O Bebê não quer pirulito O Bebê não quer puxar, puxar O Bebê ficou esquisito Tá querendo, tá querendo a chucha Ele tem a chupetinha Mas quer colinho também Uma chucha na boquinha O Bebê tá tudo bem Aí ele tem colinho também Colinho também, colinho também O Bebê não quer pirulito O Bebê não quer puxar, puxar O Bebê ficou esquisito Tá querendo, tá querendo a chucha O Bebê não quer pirulito O Bebê não quer puxar, puxar O Bebê ficou esquisito Tá querendo, tá querendo a chucha Ele tem a chupeitinha, mas quer bolinho também Uma chucha na porquinha, pro bebê tá tudo bem Aí ele tem bolinho também, bolinho também, bolinho também Você acha o bebê que é a chucha, aí é covardia Aí ele tem bolinho também, bolinho também